Em uma família onde o favoritismo era a norma, uma jovem lutava contra as correntes da opressão. Marcada como a ovelha negra por sua família, ela via seu irmão ser elevado aos céus, enquanto suas próprias aspirações eram pisoteadas. Expulsa de casa e deixada para trilhar seu próprio caminho, ela encontrou força na adversidade. Anos depois, diante do seu sucesso, aqueles que a desprezaram retornaram com as mãos estendidas, buscando compartilhar da riqueza que nunca acreditaram que ela alcançaria. Sou uma mulher de 28 anos com um irmão gêmeo. Crescendo, meu irmão gêmeo e eu experimentamos tratamentos muito diferentes de nossos pais. Meus pais genuinamente pareciam convencidos, por alguma razão, de que meu irmão estava destinado à grandeza, enquanto eu era chamada ovelha negra, apenas porque eu estava mais interessada em praticar esportes ou fazer novos amigos do que estudar. Eles nos comparavam constantemente, o que era desmoralizante e feria minha autoestima desde a minha infância. Como criança, tive que assistir meu irmão ter festas extravagantes em nosso aniversário com seus amigos, enquanto eu era tratada como um pensamento secundário. Ele frequentemente fazia festas do pijama com seus amigos, enquanto eu nem mesmo era permitida trazer minhas amigas para casa. Honestamente, eu odiava a cada minuto da minha infância. A única pessoa na família que parecia se importar comigo era minha avó. Quando ela nos visitava, sempre trazia meus chocolates favoritos, e ocasionalmente, me passava um pouco dinheiro para que eu pudesse me mimar mais tarde. À medida que os anos passavam, esse favoritismo flagrante pelo meu irmão gêmeo se transformava gradualmente em abuso emocional direcionado a mim. Meus pais zombavam abertamente das minhas notas e menosprezavam meus hobbies. Parecia que, não importava o quanto eu tentasse, nunca poderia atender às expectativas deles de ser a criança perfeita. Embora fosse boa em esportes, eles me proibiam de participar de atividades extracurriculares, pois queriam que eu me concentrasse apenas nos estudos, assim como meu irmão. Era frustrante, e eu me sentia impotente como criança. Mais tarde, no meu segundo ano, fui castigada novamente. E desta vez, o crime? Ter o Snapchat no meu telefone. Eu não havia feito absolutamente nada de errado, exceto, como todos os adolescentes da minha idade, baixar esse aplicativo para me manter conectada com meus amigos. No entanto, segundo meus pais, isso era um crime enorme e uma quebra de confiança, já que eles me proibiram de me comunicar com meus amigos. Eles ficaram furiosos comigo, jogaram todas as minhas coisas pelo quarto. Eles então tiraram as portas das dobradiças e me disseram que eu não teria privacidade enquanto vivesse sob o teto deles. Assistindo meus pais me maltratarem dessa maneira, meu irmão gêmeo, em vez de me apoiar, tornou minha vida pior. O ambiente tóxico criado pelas ações injustas de nossos pais permitiu que ele explorasse a situação a seu favor. Ele adotou um padrão de mentir sobre mim, me acusando falsamente de coisas que eu nunca fiz, para que ele pudesse sair impune. Se roubasse algo, ele facilmente transferia a culpa para mim, e meus pais, já inclinados a acreditar no pior sobre mim, prontamente aceitavam suas mentiras. Ele me diminuía na frente dos meus amigos na escola e zombava da minha aparência. Apesar disso, eu tinha um amplo círculo de amigos na escola porque eu era acessível e aberta a fazer conexões. Meu irmão, no entanto, tinha dificuldade socialmente e começou a ressentir-se de que eu podia falar com as pessoas enquanto ele, sendo introvertido, se sentia desconfortável. Essa inveja atingiu um ponto crítico durante a nossa festa de 14 anos, quando nenhum de seus amigos apareceram na nossa festa de aniversário. Não sei por que seus amigos fizeram isso com ele, mas, em nítido contraste, meus amigos me levaram para tomar sorvete e eu tive um dia maravilhoso no geral. Isso enfureceu meu irmão, levando-o a se vingar ainda mais. Meu irmão começou a espalhar rumores falsos na escola sobre mim, retratando-me como uma criança mimada. Ele dizia a todos que eu supostamente o estava agredindo fisicamente em casa, já que nossos pais o amavam mais. Sem que eu soubesse, ele levou as coisas a um nível perturbador para fabricar evidências. Ele se socava intencionalmente, infringindo ferimentos como um olho roxo ou ombro machucado. No dia seguinte, ele entraria confiantemente na escola exibindo os ferimentos autoinfrigidos como prova da minha suposta violência, e inventaria histórias. Sempre que nossos pais o questionavam sobre os ferimentos, ele mentia, dizendo que era de atividades inocentes, como jogar futebol com os amigos. As mentiras sobre seu suposto olho roxo começaram a ganhar repercussão, e as pessoas começaram a acreditar em sua versão distorcida dos eventos. Não demorou muito para que sussurros começassem a circular, e até meus amigos começaram a me olhar com suspeita. No início, eu percebi mudanças sutis. Amigos que antes conversavam comigo no corredor de repente se distanciaram. Os convites para encontros em grupo tornaram-se menos frequentes. Era como se um interruptor tivesse sido acionado, e as pessoas hesitavam em se associar a uma suposta menina mimada acusada de violência. Um dia, reuni coragem para perguntar à minha ex-melhor amiga por que as coisas haviam mudado entre nós. Ela se abriu sobre como meu irmão gênio estava espalhando rumores sobre mim. Ela revelou as mentiras detalhadas que ele havia contado a todos, me acusando de coisas que eu nunca havia feito. Fiquei chocada ao ouvir suas palavras. A sensação foi uma mistura de incredulidade e traição, como se o chão sob meus pés tivesse cedido. Meu irmão, alguém com quem cresci, estava espalhando mentiras sobre mim, me acusando de coisas que eu nunca sonharia em fazer. Foi uma traição que cortou fundo, que me deixou com um nó no estômago e um coração pesado. Confrontei meu irmão no dia seguinte à nossa escola, mas ele escolheu me ignorar. Intorei para que ele parasse de mentir sobre mim, mas ele sorriu para mim e disse que eu merecia apodrecer sozinha. Fiquei sem palavras porque suas mentiras e comportamento começavam a me assustar. Queria falar com meus pais, mas tinha medo de que acreditassem mais no meu irmão do que em mim. O isolamento doía, especialmente porque sempre fui aberta a fazer amigos. Parecia que as mentiras alimentadas pelos ciúmes de meu irmão estavam destruindo as conexões que construía ao longo dos anos. Até os professores começaram a ouvir os rumores. Era uma experiência surreal, como se eu estivesse vivendo em uma realidade paralela onde meu eu verdadeiro era obscurecido pela história maliciosa criada pelo meu próprio irmão gênio. As mentiras haviam ultrapassado simples fofocas adolescentes. Elas estavam moldando a verdadeira percepção que as pessoas tinham de mim. O terrível rumor rapidamente chegou aos ouvidos do diretor, e então, meu pior pesadelo se tornou realidade. O diretor imediatamente me chamou, assim como meu irmão, para a sala dele, além de chamar nossos pais, para discutirmos esses supostos rumores. Eu estava lá, com o coração acelerado, enquanto o diretor exigia a verdade. Eu esperava que meu irmão finalmente confessasse, mas, em vez disso, ele reforçou as mentiras. Ele simplesmente disse ao diretor que sim, os rumores eram verdadeiros, e me retratou como uma valentona que o agredia quando nossos pais não estavam por perto. Eu não conseguia acreditar. O choque me invadiu enquanto meu irmão continuava, criando essa história distorcida sobre como eu estava com raiva dele por receber mais amor de nossos pais. Era tudo mentira, mas ele se apegou à sua história como cola. Minha mãe começou a chorar ouvindo a história do meu irmão, segurando-o como se fosse algum tipo de herói. Meu pai tentou confortar meu irmão, dizendo que era corajoso dele falar e que faria de tudo para garantir que nada acontecesse a ele depois daquele dia. Tentei me defender, suplicando ao diretor que tudo era inventado. Eu me sentia afundando em um mar de acusações, tentando desesperadamente nadar até a superfície. Mas meu irmão persistia, insistindo que eu era essa pessoa irritada e violenta descontando minhas frustrações nele todos os dias. As lágrimas de minha mãe continuavam a cair enquanto ela segurava meu irmão, me lançando olhares acusadores. Era como lutar contra uma parede de crença na história inventada do meu irmão. Meu diretor me repreendeu severamente, dizendo que a escola não tolerava o b**** e que isso era motivo para me suspender. Intlorei para que não me suspendesse, mas ele balançou a cabeça, dizendo que não podia deixar passar. Intlorei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, tentando dizer a ele que não fiz nada ao meu irmão. O diretor me disse firmemente que eu seria suspensa por 10 dias para que outros vissem isso como um exemplo para nunca intimidar ninguém. Isso me atingiu forte e comecei a chorar ainda mais, praticamente implorando para ele reconsiderar. Meus pais, irritados e envergonhados com toda a situação, me arrastaram para fora do escritório do diretor. Eu não queria sair. Eu queria argumentar e fazê-los entender. Mas eles não estavam dispostos a isso. Saímos da escola. Meu coração pesado de frustração e humilhação. Quando chegamos em casa, as coisas tomaram um rumo drástico. Fiquei chocada, confusa e não tinha ideia do que estava acontecendo. Minha mãe perguntou o que ele estava fazendo, mas ele apenas gritou que não podia me deixar morar na mesma casa que meu irmão. Eu estava chorando praticamente de joelhos e intorei ao meu irmão para contar a verdade a eles. Mas ele permaneceu frio, impassível diante das minhas emoções. Meu pai continuou empacotando minhas coisas e depois jogou a mala na nossa sala. Eu me agarrei às pernas do meu pai, ainda intorando para ele não me expulsar. Era como um pesadelo se desenrolando. Ele me disse que é uma valentona como eu não merecia viver em sua casa e que ele pediria à sua mãe, minha avó, para vir me buscar se ela quisesse fazer isso. Foi como se o mundo tivesse desmoronado sob mim. Fiquei lá em estado de choque, cercada pelos meus pertences, espalhados na sala. Expulsa da minha própria casa. Eventualmente, minha avó apareceu. Ela reuniu todas as minhas coisas e me ajudou a colocá-las no carro, me ajudando a entrar no banco do passageiro. Ela se certificou de que eu estava com o cinto antes de caminhar em direção à porta dos meus pais. Ela tocou a campainha e, quando meu pai abriu a porta, ela começou a gritar com ele por me tratar dessa maneira. Com determinação firme, ela o advertiu que, se ele se aproximasse de mim ou tentasse entrar em contato novamente, ela não hesitaria em envolver a polícia ou o serviço de proteção à criança, pois o que ele tinha feito com uma criança como eu poderia acabar o colocando na prisão. Minha mãe, tentando desviar a culpa, disse a ela que era minha culpa. No entanto, minha avó não aceitou isso. Ela permaneceu firme, me defendendo, enfatizando que eu era apenas uma criança que não merecia ser tratada de maneira tão cruel. Foi a primeira vez na minha vida que senti o quão poderosa era minha avó. Ela não se curvou aos meus pais, e ao contrário do que eles acreditavam, ela confiava em mim. Eventualmente, partimos, deixando para trás minha casa, o único lugar onde eu cresci. Nem consigo começar a descrever a dor indescritível que senti naquele momento. Lembro-me apenas de chorar na cama, sem comer nada, apesar de quanto minha avó insistia. Eu contei a ela o que meu irmão tinha feito e ela também ficou chocada. Ela me assegurou que acreditava na minha versão da história e fiquei feliz por ter pelo menos uma pessoa que estava ao meu lado. Quando os dez dias de suspensão terminaram, a perspectiva de voltar à escola parecia como entrar de volta em um covil de leões. Ao entrar nos corredores familiares, os rostos dos meus colegas de classe falavam volumes, julgamento, sussurros e olhares de desconfiados. O peso das falsas acusações continuava a pairar no ar. Enquanto isso, meu irmão me ignorava descaradamente e agia como se eu não existisse. Ele havia se tornado amigo de algumas pessoas que acreditavam em sua versão da história e o viam como a vítima dos meus ataques. Não importava o quanto eu tentasse contar minha versão da história para alguém, caía em ouvidos surdos. Eu era uma párea, rotulado com um rótulo injusto que grudava em mim como uma sombra. Não importava para onde eu fosse, a sala de aula, a cafeteria, os corredores, os olhares que encontravam os meus estavam cheios de desdém e desconfiança. Tornei-me uma solitária. Eu mantinha a cabeça baixa, frequentava todas as minhas aulas, almoçava sozinha na cafeteria e ia direto para casa. Não tinha amigos e parecia que praticamente ninguém me queria lá. Durante tudo isso, meus pais nunca ligaram para checar como eu estava. Minha avó sempre me lembrava que isso não era culpa minha e que, eventualmente, a vida ficaria bem. Eu me formei no ensino médio com boas notas e estava ansiosa para a faculdade, onde esperava ter uma vida melhor. Foi somente quando fui para a faculdade que experimentei pela primeira vez o que era a liberdade. Ninguém estava olhando por cima dos meus ombros. Ninguém estava comparando minhas notas e ninguém estava tentando competir comigo. Conheci pessoas e fiz amizades com indivíduos com interesses semelhantes. Apesar das cicatrizes emocionais e físicas que acumulei ao longo dos anos devido a minha família e colegas, concentrei-me em deixar tudo para trás e aproveitar ao máximo essa experiência universitária. Durante esse tempo, descobri minha aptidão para redação de conteúdo. Sempre quis ser escritora, mas não tinha certeza se seria sustentável por muito tempo. Por isso, decidi abandonar meu sonho, mas ganhar algum dinheiro extra. Decidi começar a escrever como freelancer. Me cadastrei em vários sites de freelancers, o que me ajudou a conseguir trabalhos de clientes importantes. Assim foi como comecei lentamente a construir um portfólio do meu trabalho. Durante a faculdade, mantive esse trabalho paralelo e nunca pedi um centavo aos meus pais. Quando me formei na faculdade, em vez de conseguir um emprego corporativo, percebi que poderia seguir a escrita de conteúdo como um trabalho em tempo integral. Estava-me saindo muito bem devido aos vários clientes e aos relacionamentos profissionais de longo prazo que mantinha com eles, o que me permitia participar de vários projetos deles. Ter uma carreira de freelancer legítima não apenas me tornou financeiramente independente, mas também me permitiu viajar pelo mundo como uma nômade digital. Viajar me ajudou a curar do meu passado, embora definitivamente não fosse fácil. Economizei o máximo que pude e arrisquei em mim mesma. Ao longo dos anos, vi muito do mundo e ainda tenho muito a ver. A única pessoa que considerava minha família durante tudo isso era minha avó, e eu a adorava absolutamente. Ela ficou muito triste quando me mudei, mas entendia que eu precisava ser independente. Apesar da minha agenda agitada, fazia questão de estar lá para ela sempre que podia. Eu a visitava nos fins de semana, compartilhávamos refeições juntas ou apenas sentávamos na varanda, envolvidas em conversas que iam de contos de infância a acontecimentos mais recentes. Nos fins de semana, dedicava tardes inteiras ajudando-a com as tarefas domésticas ou acompanhando-a ao parque local para uma caminhada tranquila. Recentemente, terminei um dos projetos mais importantes da minha carreira. Não posso mencionar a marca, mas tive a sorte de escrever blogs e descrições de produtos para eles. Após o término do projeto, pedi à equipe com a qual trabalhei que deixasse avaliações positivas nos meus sites, o que eles fizeram com prazer. Então, tirei capturas de tela de algumas dessas avaliações para postar no meu Instagram, sabendo que trabalhar com essa marca era algo importante. Como esperado, muitos outros escritores de conteúdo me parabenizaram pelo meu sucesso profissional, e até repostaram minha história para ajudar a espalhar a notícia. Foi assim que comecei a receber mensagens de estranhos que também precisavam de ajuda com seus sites. Meus parentes perceberam isso também, e alguns deles entraram em contato para me parabenizar. Eventualmente, fui contatada pelo diretor da minha faculdade. Ele entrou em contato comigo depois de ver que eu estava indo muito bem, e queria que eu fosse à faculdade para um seminário para falar aos alunos sobre construir uma carreira como escritor de conteúdo. Eu estava bastante nervosa, pois não me saio bem quando se trata de falar em público, mas decidi arriscar e concordei. Quando me vi diante de rostos ansiosos, compartilhando minhas experiências e insights, senti que minha vida havia se fechado. Falei em meu discurso sobre as dificuldades que enfrentei e como trabalhei duro para me sustentar apesar de todos os dias difíceis. Foi sinceramente uma experiência muito gratificante empoderar outros e contribuir para o crescimento da comunidade de escritores. Alguns dos meus clitos começaram a viralizar em grupos do Facebook, e isso foi reconfortante. Finalmente, comecei a ser reconhecida pelo meu trabalho árduo. Na semana passada, fui convidada para falar em um canal de notícias local. Era um programa sobre os benefícios da escrita de conteúdo, e eles me convidaram para compartilhar minha jornada e insights com seus telespectadores. Eu estava um pouco nervosa, mas também animada com a oportunidade. Durante o programa, falei sobre minhas experiências, a importância das avaliações dos clientes e como um simples post de apreciação poderia abrir portas para oportunidades incríveis. A oportunidade de alcançar um público mais amplo e inspirar mais pessoas na área foi ao mesmo tempo humilde e emocionante. Quando finalmente foi ao ar, compartilhei alguns desses clipes no meu Instagram também, pois estava orgulhosa de ter sido convidada para um programa de TV. Foi assim que meus parentes e primos começaram a descobrir o quanto eu estava indo bem na minha carreira. Veja bem, porque meus pais nunca falavam sobre mim com ninguém, eles não tinham ideia de que eu estava trabalhando com marcas populares, e sendo convidada para programas de TV. Foi assim que a palavra se espalhou rapidamente dentro da minha família. Acho que essa entrevista na TV finalmente chegou aos ouvidos dos meus pais também, porque apenas alguns dias depois, eu estava trabalhando em outro projeto com meu telefone no silencioso, e quando terminei meu trabalho, verifiquei meu telefone, e para minha surpresa, havia seis chamadas perdidas da minha mãe. Fiquei honestamente chocada ao ver o nome dela no meu telefone, pois fazia muito, muito tempo desde que ela havia me ligado. Depois de todos esses anos de silêncio, eu não conseguia entender por que ela estava me ligando. Liguei hesitante e ela atendeu imediatamente. Perguntei se estava tudo bem, e minha mãe começou a me parabenizar. Meu pai, provavelmente sentado lá com ela, também entrou na conversa. Ele começou a perguntar sobre minha vida e meu bem-estar, e eu respondi as perguntas deles sem pensar muito. Não me pareceu incomum até começarem a perguntar quanto eu estava ganhando nos dias de hoje. Disse a eles que não era da conta deles, e meu pai respondeu que éramos família, então eu não deveria ter vergonha de contar a eles minha renda. Eu disse a ele que estava bem financeiramente. Ao ouvir isso, minha mãe começou a falar sobre como a vida deles estava difícil atualmente. Minhas sobrancelhas se franziram de suspeita. Basicamente, a conversa foi mais ou menos assim. Mãe, agora que estamos aposentados, queremos reformar a casa há um tempo. Não está nas melhores condições, mas não temos economias. Eu, ok? Mãe, seu sucesso nos deu esperança. Depois de assistir a sua entrevista na TV hoje, pensamos que talvez você pudesse nos ajudar pagando pelas reformas. Pai, afinal, somos uma família. Você não deveria hesitar em compartilhar parte dos seus ganhos conosco. Eu, você está brincando comigo? Por que está me pedindo dinheiro quando nem mesmo falou comigo por anos? Não sei o que os fez decidir entrar em contato comigo. E embora aprecie os parabéns, não vou ajudar de forma alguma. Ao ouvir isso, minha mãe começou a dizer que eu estava sendo desagradável e que eu precisava apoiá-los como família. Meu pai também acrescentou que, como meus pais, eles mereciam ser cuidados e que isso era o mínimo que eu poderia fazer. Eu fiquei tão irritada com isso que queria dar-lhes uma boa lição. De repente, tive a ideia de, em vez de apenas discutir com eles, ensiná-los uma lição para sempre, pensando que poderiam aproveitar de mim depois de me tratarem mal todos esses anos atrás. Eu disse aos meus pais que estava disposta a ajudá-los se, e somente se, concordassem com minhas exigências. Meu pai perguntou curiosamente do que se tratava, sem hesitação. Eu expus minha exigência se quisessem minha ajuda. Eles teriam que admitir publicamente, diante de nossa família e amigos, que meu irmão era o mentor por trás dos rumores prejudiciais que mancharam minha reputação. Eu queria que eles humilhassem meu irmão da mesma maneira que me humilharam na frente de todos, acreditando em suas mentiras e manipulações. Eu queria que assumissem a responsabilidade por suas ações e reconhecessem a dor que causaram. Ao ouvirem minha condição impossível, meu pai começou a questionar a necessidade de tal admissão. Minha mãe me disse como tudo isso era desnecessário e que poderíamos ter uma discussão privada sem envolver os outros. Mas eu mantive minha posição. Essa condição era não negociável, um requisito prévio para qualquer assistência que quisessem que eu oferecesse no futuro. Conforme a atenção aumentava, meu pai elevou a voz, enfatizando seu papel como meu pai e começou a destacar que era meu dever ajudar minha família em necessidade. Minha mãe, em um último esforço, estou-me a fazer a coisa certa e ajudá-los, enfatizando os anos que passaram me criando. Não pude deixar de encontrar ironia em seu apelo repentino. Lembrei-os do passado, do fato de que me expulsaram e foi minha avó quem me criou, não eles. Eles começaram a ficar mais agitados, mas eu disse a eles firmemente que, se quisessem estabelecer contato comigo e buscar minha assistência financeira de agora em diante, a verdade precisava ser reconhecida publicamente e meu irmão precisava enfrentar as consequências de suas ações. Desde essa conversa, meus pais têm tentado incessantemente me ligar, mas estou ignorando suas chamadas. Estou começando a me arrepender até de tê-los ligado de volta naquele dia. Gostaria de saber se realmente estaria em apuro se não ajudasse meus pais de forma alguma. Atualização 1 Foi uma semana agitada desde que compartilhei minha história pela última vez, e o apoio e encorajamento que tenho recebido de todos têm sido avassaladores. É reconfortante saber que não estou sozinha neste momento. Fico feliz que todos concordem que não devo me envolver com meus pais ou considerar ajudá-los após o que me fizeram passar. A razão pela qual dei a eles tal condição foi porque sabia que era praticamente impossível para eles fazê-lo. Sei que amo meu irmão demais, e apesar de poderem ter descoberto agora que eram tudo mentiras dele, sei que nunca o submeterão ao que fizeram comigo hoje. Meu irmão me enviou uma mensagem de texto grosseira depois que meus pais tentaram novamente entrar em contato comigo e recusei atender as ligações deles. Isso é o que ele escreveu. Já faz muito tempo desde que te vi, e posso dizer que todos os dias sem você na minha vida foram ótimos. Ouvi dizer que nossos pais entraram em contato com você e você deu a eles um ultimato louco. Eles nunca vão cumprir. Você sabe disso, certo? Eles claramente nunca te amaram e nunca vão fazer nada para me machucar. Eu admito que menti sobre você há 15 anos, mas já faz muito tempo. Então pare de ser tão egoísta e tente seguir em frente. Você está solteira e sem filhos de qualquer maneira, então por que você não quer ajudá-los pagando pelas reformas na casa? Faça a coisa certa e seja uma filha melhor. Ver a mensagem foi como uma facada no peito. A audácia de descartar as dificuldades que enfrentei e as condições que estabeleci falava muito sobre sua falta de empatia. A tentativa de me fazer sentir culpada enfatizando meu status de solteira e sem filhos acrescentou outra camada de insensibilidade. Sua insinuação de que eu deveria priorizar as necessidades dele sobre meu próprio bem-estar não só foi ofensiva, mas também destacou o quanto ele pensa pouco de mim. Impulsionada pela frustração e um forte desejo de justiça, decidi que era hora de tomar as rédeas da situação e revelar a verdade que estava escondida por muito tempo. Me sentei para escrever uma mensagem para meus pais e parentes próximos, compartilhando os detalhes dolorosos da minha infância e o tratamento injusto que sofri ao crescer na casa da minha família. Na mensagem descrevi o ambiente estrito e opressor sob o teto dos meus pais e como eles me tratavam em comparação com meu irmão gêmeo. A mensagem também explorou o humor malicioso e completamente falso que meu irmão havia espalhado sobre mim na escola, o que levou a consequências graves e afetou minha reputação. Escrevi como meus pais me expulsaram para a rua e que, se não fosse por minha avó, eu poderia estar morta nas ruas agora. No final, pedi a todos que lessem uma mensagem que meu irmão me enviou. Anexei uma captura de tela onde ele admitia mentir sobre mim. Era uma confissão clara que eu esperava expor as mentiras que persistiam por muito tempo. Enviei a mensagem há apenas uma hora, e sei que tudo vai virar de cabeça para baixo assim que meus pais e meu irmão lerem. Vou atualizá-los em breve sobre como minha família reage à minha mensagem. Atualização 2 Já se passou um mês desde a minha última atualização, e muitas coisas aconteceram neste mês. Como você pode imaginar, minha família explodiu depois de receber a mensagem. Meus pais receberam críticas de parentes que antes não tinham conhecimento da extensão do favoritismo e a b**** emocional. Muitos membros da família entraram em contato comigo, dizendo que não tinham ideia de tudo isso e se desculparam por não terem estado ao meu lado. Meu irmão e meus pais me enviaram uma série de mensagens de texto que estavam ficando cada vez mais abusivas e violentas. Então, decidi procurar um advogado que enviou a eles uma notificação de cessar e desistir. Basicamente, os advertia para não entrar em contato comigo novamente, e se o fizessem, teriam que enfrentar graves consequências legais. Acho que isso deve deixar de tê-los assustado, pois pararam de entrar em contato comigo. Minha avó acha que fiz a coisa certa ao deixar todos saberem o que aconteceu e me apoia 100%. Ela é a única pessoa que importa para mim, então estou feliz por tê-la ao meu lado. Atualização 3 Já se passaram dois meses desde a minha última atualização. Fico feliz em informar que tudo na minha vida está indo bem por enquanto. Profissionalmente, meu negócio de redação de conteúdo está prosperando. Os convites para falar em seminários e podcasts continuam chegando, solidificando minha posição como uma figura respeitada na minha área de trabalho. Estou tão próxima da minha avó quanto sempre. Tirei uma semana de folga recentemente do meu trabalho para passar um tempo de qualidade com ela. Ela está se dedicando à jardinagem atualmente e me educou muito sobre várias flores e ervas em seu jardim. Os momentos que passei com ela, seja compartilhando refeições, envolvendo-me em conversas sinceras ou simplesmente desfrutando da companhia um do outro, são minhas memórias favoritas e preciosas. Minha família não entrou em contato comigo depois da carta que receberam do meu advogado, então estou feliz que eles estão se afastando de mim. Pessoalmente, comecei a fazer terapia, então espero poder trabalhar na minha cura. Acho que esta será a última atualização por enquanto. Isto nos leva ao fim desta história. Eu não sei se essa história é real ou não. Mas se for, esses pais são completamente insanos. Depois de tudo o que fizeram, voltam como se nada tivesse acontecido? E pior ainda, exigindo dinheiro? A autora deveria ter desligado a ligação e bloqueado ambos assim que falaram de dinheiro. Ela não tem motivos para ajudar esses pais tóxicos ou para aceitá-los de volta em sua vida. Se eles precisam de dinheiro, que peçam ao seu outro filho, o filho de ouro deles. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.